olá galera do meu canal tudo bem hoje estou aqui no centro da minha cidade de mojiguassu e vim aqui desejar antecipadamente pessoal do canal aí a todos um feliz natal próspero ano novo e mostrar um pouquinho pra vocês aí como que está a decoração aqui no centro da cidade o namorado o nosso filhote aqui é uma das decorações eu vou virar a câmera pra vocês dar uma olhadinha melhor ficar mais legal e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí pessoal Ficou mais um vídeo aqui pra vocês E até o próximo ano aí Mais novidades aí no nosso canal Até mais, tchau, tchau Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço